Preparação fatim da missa ordenação episcopal na tomada de posse do bispo Fon, Dom Leandro Maria Alves, e a Deus César de Baucau, atinzou na porcento o aluno. Presidente e comissão organizadora da cerimônia missa episcopal, Padre Manuel Simene Sateten, Preparação da ordenação bispo Fon começa e fulancou, Tô Orin Louron, continua o serviço em uma casa de monta palco, Tenda, instalação e inclui atividade de cerceiro, Nossa e Termina e Rolon, Sano Loura, Sinhito. Nia informa, comissão organizadora mostrou o convite de babanheca especial na missa bispo Rússia e nação de vizinhos Austrália, na Indonésia, e inclui a entidade de cerceiro e a nação Timor-Leste. A tabela de Angateca agora atinge o 80% de preparação, para atingir as atividades de vez em maio, dia 21, o fulano e dané, e a renação vai atingir o bispo Fon, e a gente que tem alto entusiasmo, e a secção de outro, esforço a uma casa, e agora serviço lá ao... o relo. E tem que estar... a semana ainda, e... e... ele... pronto outro, tamo plano, nem bem, mas é dia... dia 8, baleta, né? e a minha oração de tridão, a intenção especial para o evento. O serviço logístico é para preparação para o evento. a organização, a preparação com equipamento para precisar de instalar. A garantia é que a gente não pode cobrir. A gente tem o plano de acolher 10 mil pessoas, mas a gente tem que colocar a estrada, a gente tem que colocar em estrada, a gente tem que colocar em estrada, a gente tem que colocar em laranja, se facilita o ecrã de transmissão, a gente tem que colocar a cerimônia com o dia. O material lembre prepara o evento, a organização episcopal retém para o seu governo, e inclui empresas locais e municípios, o Bocal. O Cibocal, Pedro Almeida, RTTL. A gente tem informações factuais ou não atuais. Se inscreva-se no canal RTTL e ative o botão de notificação. For comentários, Novahitutang, para media social Sira Selek.